A cena viralizou na internet. Ao virar a garrafinha na boca, a tampinha vai junto. O menino de 9 anos corre em direção à professora. Ela conseguiu desengasgar o aluno rapidamente. O Corpo de Bombeiros de Goiás recebeu esse ano 136 chamados para desobstrução de vias aéreas. Mas nem sempre eles chegam tão rápido quanto precisa. A filha da Júlia se engasgou no CEMEI com um prendedor de cabelo. Estava no cabelo dela, ela tirou, colocou na mão. E aí na hora que a professora colocou ela para dormir, ela colocou na boca. E aí ela estava deitada, então engasgou. E a professora muito preparada conseguiu fazer a manobra e resolveu a situação rapidamente. A Tânia não tinha curso de primeiros socorros. Agiu por instinto. Era uma presilha bem pequenininha, né? Tirei a criança da sala, do ambiente. Dei um tapa nas costas, né? De forma oval, assim, para ver o que que tinha que ela estava engasgando e não estava adiantando. Aí foi quando eu coloquei ela de cabeça para baixo e ela vomitou a presilha e saiu um rajado de sangue. A morte de uma criança de 10 anos durante um passeio escolar em Campinas motivou a criação de uma lei em 2018. Na ocasião, nenhum dos monitores soube fazer a manobra para desengasgar o menino. A partir da lei Lucas, todos os professores e profissionais de educação são obrigados a saber fazer. A Gabriela comanda um berçário com 50 crianças. Tem 18 colaboradores. Todos os anos nós fazemos, né? E oferecemos o curso para toda a equipe, para que caso ocorra, já saiba como reagir, né? O importante é manter a calma, explica a enfermeira do SAMU. Com bebês de colo, é preciso encaixar as perninhas entre as suas e manter a boca dele aberta com os dedos. Abaixar a cabeça para a gravidade ajudar e repetir cinco vezes essa manobra de tapotagem. Não são simples tapas. Tem que apertar e empurrar. Isso, por exemplo, eu não sabia. Eu achava que a gente tinha que só dar o tapa. Mas não, você tem que pressionar a saída do objeto. Isso, a gente pressiona, empurrando junto com a gravidade para a saída do objeto. Então, eu vou bater e empurrar. Bater e empurrar. É preciso fazer na frente também, depois, a manobra cardíaca, com as pontas dos dedos bem firmes. Eu vou firmar a cabecinha dela, firmei ela no meu braço novamente, no meu antebraço, na mesma posição, as duas perninhas e o bracinho também. E vou pegar os dois dedinhos, o indicador e o médio, e fazer as manobras no rumo do coração. Então, a gente vai fazer umas manobras aqui para tentar continuar a expelir o objeto ou qualquer coisa que esteja no pulmão ainda. A partir da idade em que as crianças já ficam de pé, pode-se fazer a manobra ajoelhado ou em pé, dependendo da altura. A Elisa nos ajudou na simulação. Faça um copinho com a mão e pressiona cinco vezes acima do umbigo. Tem que ser um soco da mesma forma, tentando comprimir o pulmão e fazendo com que o objeto saia. Então, eu não vou fazer forte, mas a gente tem que entrar mesmo dentro da barriguinha dela para levantar e o ar tentar expelir o objeto. Em adultos, da mesma forma, procurando firmar bem o corpo da pessoa que pode estar agitada. A lei vale para o ambiente escolar, mas todos nós devemos saber como agir. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que 15 crianças morrem de asfixia por dia, mortes que poderiam ser evitadas. Sempre que venha ocorrer, a gente mantém a calma até para ajudar a criança. Porque se a professora, o monitor, o profissional que está ali não ter essa tranquilidade para estar passando para a criança, vai deixar a criança... sim, piora tudo.